Olá, eu sou Maite Proença, estou aqui para convidar vocês para assistirem alguns dos bons filmes de que eu já participei. Vocês podem ver, por exemplo, aqui no canal Curta, A Hora Mágica, ou A Dama de Sim Xangai, ambos do diretor Guilherme de Almeida Prado. Eu tenho alguns amigos que fazem cinema, vou ver o que eu posso descobrir. A Hora Mágica A Hora Mágica